Boa noite, gravações obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional revelam que a Operação Doriana da Polícia Federal já conhece os participantes do grupo denominado Diretoria da Terceira Via. Tentamos entrar em contato com a defesa dos supostos integrantes do grupo, mas não obtivemos sucesso. Olha só, a história é a seguinte, bicho, nosso manifesto da consciência democrática bombou. As pessoas estão falando mais disso do que o número de banhos que a Vitube tem tomado durante a semana lá no BBB. Mas a gente precisa estar se renovando, criar novas propostas e movimentos. Por isso, eu resolvi fazer este grupo de zap o Diretoria da Terceira Via com vocês, meus novos melhores amigos dessa semana. O outro grupo, Diretoria com o Tiaguinho, com o Medina, com o Bruninho e com o Neymar, só tem figurinhas repetidas, mas vocês nem acreditam. Por acaso, encontrei com o Bonner lá na cantina do Projac e consegui o contato do Moro rapidinho, até porque os dois se falam todo santo dia antes de fechar a pauta do Jornal Nacional. E mesmo sem ter assinado o manifesto, coloquei ele aqui com a gente. Olha ele aí, tá tão carente que mal foi adicionado e já tá gravando áudio. Incrível mesmo. Ah, olá a todos. Boa tarde. Ah, obrigado pela acolhida. É verdade que eu não aguento mais ver Netflix, né? Acabei de zerar a última temporada de Prison Break. Até no meio da série eu já estava ouvindo o personagem do Michael Schofield falar companheiro, né? Mas pra escapar da cela, a trama do Lula definitivamente é melhor. Ah, meu sono tem estado muito intranquilo recentemente. Então, pra tentar, né? Me consolar. A minha conge já colocou a nossa playlist dos top hits da Edith Pia e está agora, neste momento, no fogão, fazendo meu mingauzinho de aveia com canela e steel nox, né? Ah, só assim pra ela me fazer esboçar um sorriso no rosto. Então... Amor, fica de boa, fica tranquilo, porque a produção do Caldeirão vai promover um lar doce, lar incrível pra tentar reformar a sua credibilidade. Então, falando nisso, senhores, eu queria aproveitar pra convidar todos aqui pro quadro quem quer ser um multimilionário, já que o Bolsonaro roubou todos os amigos ricos do Dória. Será que o vagabundo Calça Apertada vai topar? Partícipa! O meu bom recadinho vai pra você, Lulu Hook, porque eu não ligo para suas ironias gratuitas. Afinal de contas, o meu patrimônio de 189 milhões de reais que eu declarei ao TSE em 2018 é fruto do meu suor. Aliás, eu não su, pois trabalho em ambientes climatizados pelo Eco Cooler Machine, que ganhei de presente dos meus sócios chineses. E eu não sou vagabundo, como o Messias da Morte, o Bolsonaro Vírus, que contagiou a reunião com os empresários paulistanos. Mas, fiquem tranquilos, pois mandei comprar mais insumos da vacina antirrábica que o Butantan já produz. O seu ala colérico, que ainda ocupa o Planalto, será devidamente vacinado com a super seringa subcutânea Sinovac, daquelas que se aplica em gado. E o melhor, cinesíssima, do jeito que ele gosta. Aproveitando o ganso, vou apresentar um novo Business Venture, um quadro chamado Quem Quer Ser Um Presidente. Gostou, Hook? Acho que todos os membros do nosso conselho de gestão já estão de acordo. Primeira pergunta, quem vai abrir mão da candidatura para apoiar o João Trabalhador, o João Vacinador, o João Vencedor em dois mil e vinte e dois? É, repare bem, ô turma boa democrática, porque francamente me incomoda muito essas corruptelas e com nomes de gincanas televisivas, que enganam nossa gente sofrida, que tá machucada, tá humilhada, tá correndo do rapa, tá vivendo do biscate. Essa porra de quem quer ser um milionário, não passa de uma cantilena consumista, cantarolada pela sereia neoliberal, que serve aos propósitos perversos da fração mais podre do nosso baronato rentista. A tragédia brasileira é essa, uma massa de alienados sendo manipulada por aberrações plastificadas como João Dória e Luciano Huck, que sobrevoam o aerospaço brasileiro no conforto de seus jatinhos pagos com o dinheiro do trabalhador. Pera lá um pouquinho, porque afinal de contas todo mundo sabe que esse dinheiro desce em árvore Jacu e andar de Land Rover. Ciro, amoendo aquilo. Outro dia eu tava andando com a equipe máster de mountain bike do country club, lá nos Alpes de Corchevel, e acabei tendo um insight. Já que a moda agora é mobilizar os empresários pra organizar a base de apoio, vamos fazer um grupo com os amigos meus que eu fiz em 97, numa gincana corporativa de final de ano do Itaú, lá no Clube Médio de Angra dos Reis. Porque eles fizeram agora um app que promete bombar no país, aqui no Brasil, né? Que é o iPitchman. É, o iPitchman. Mas nem por isso eu queria que o nosso grupo de empresários, aliados, fosse no WhatsApp, né? Um app que já tá bem ultrapassado, porque fica abarrotado o diálogo gigante de três minutos que eu recebo de quem consegue meu número. Deve ter sido a bancada de Brasília, lá do Novo, que fica espalhando por aí, né? E o pessoal fica me pedindo tênis pra pagar o tratamento de varíze da mãe, pra pagar o silicone da esposa. Pra consertar a ventoinha do carro. O pessoal deve tá me achando com cara de Luciano Huck, né? Só pode ser. João, não é fácil mesmo. E eu acabo que concordo contigo. O WhatsApp é uma nota velha. Então no próximo caldeirão, vou mandar ele pra oficina e transformá-la num belo de um Telegram. Porque assim, vamos poder incluir o Lula no nosso grupo. Ah, não! Não! Por favor, não! Telegram? Não! Ah, Lula? Não! Ah, Luciano, eu vou atrás só letrar para ver se você entende. Vê se você introduz este, ah, Telegram e o Lula no seu A, N, O, S. Maiores informações a qualquer momento. Boa noite. Boa noite.